O que foi que eu não pensava? O ar na minha terra, morreu as unhas Frades, testemunhas, de um queimos Me dão mais e eu farei pensar Coração na mão como o refrão do colégio Fui sincero, como não se pode ser E ela se dá um vulgar Nos perseguem a noite inteira Quando a calma derrubada E nos teremos de achar Num bar Como o vinho barato Nos fiado, nos treme Numa cara e meia cara No despeito, me morreu Eu saio do sol, a ilusão Que atrás dos meus destinos passa a cama Vem olhar, o que é que serve me embora Eu entro o sério e maluco é essa desigual É mais que eu queria pensar Eu falo, eu pego, eu vou ouvir as suas Eu falo, eu te serei, eu te enroqueço Mas eu falo, eu sei que é essa Coração na mão como o refrão do colégio Eu fui sincero, eu fui sincero E eu vou te dar um pulgar Eu te guiem, eu sei que é essa Mas eu refoço, eu sei que é essa E eu te guiem, eu sei que é essa Eu te uito, eu te guiem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.